Os hábitos que te fazem pobre, a gente já fez um vídeo aqui no canal, mas hoje estou aqui com a Júlia pra te falar dos hábitos que vão te fazer um homem rico ou pelo menos sobrar um dinheirinho no fim do mês. A Júlia tem um canal que fala de finanças, fala de investimentos, fala de... Rico! É, tem um monte de coisa maneira, o canal dela vai estar aqui em cima pra vocês conhecerem. E Jú, fala pra mim qual que é o primeiro grande hábito que uma pessoa tem que ter na vida dela pra ter mais dinheiro. Pra mim é fazer uma planilha. Você acha que está sobrando dinheiro, mas você não está com dinheiro sobrando. Você acha que você gastou cem reais por mês em comida, mas você gastou mil. Então é bem comum a gente achar e se você não põe na planilha, você nunca vai saber. Porque às vezes, por exemplo, você está gastando muito no bar, aí você fala, pô, estou gastando mil reais de bar todo mês. E às vezes você não tem dimensão do quanto você está gastando, né? Não, quase nunca. Eu sempre falo que é alimentação e transporte. A alimentação pode incluir bar, pode incluir happy hour ou qualquer coisa. Mas é isso, é fato. Transporte de carro. A pessoa não tem nem noção do quanto ela gasta o carro. Porque ela acha assim, ah, é só gasolina, tá bom. Mas daí você vai ver se tem financiamento, tem seguro, tem não sei o que. Você está gastando, às vezes, o dobro. Mas a alimentação entra tudo isso. Entra bar, entra lanchinho com a galera do trabalho. Entra qualquer coisa. E daí você perde as contas bem rápido. É bem fácil perguntar até aqui pra galera do teu canal. Quanto eles acham que ganham, gastam, tipo 500 reais. E quanto eles gastam de fato, 2 mil reais. Quanto você gasta por mês em rolês? Isso é uma boa, deixa aqui nos comentários pra gente saber. E eu queria falar que um hábito que eu acho que ajuda muito a você ter mais dinheiro no fim do mês. É você dar festas. Porque parece que a gente fala de guardar dinheiro, fala, não vai se divertir mais. Chega. Acabou a diversão. Mas não. Deu uma festa na sua casa, primeiro que a bebida sai muito mais barato pra quem bebe. Então, sei lá, você vai comprar uma latinha no supermercado, custa 7 vezes menos do que uma latinha numa malada em São Paulo. Ah, e fora que você nem precisa ir no supermercado. Existem aqueles mercados gigantes, assim, que você compra em quantidade. Tem a Dega, que você compra muita coisa barata. Distribuidora de bebida, que em São Paulo tem muitas. Você também vai aproveitar e você não vai pagar o quê? Gloriosa entrada. Já ouviu falar do Vila Mix? Não. Vila Mix é o inferno na face da terra. Mulher entra de graça, mas homem paga quanto? Paga 200 reais. Mentira! Pra você tomar a bota de uma mina que não vai olhar nem na sua cara. Desculpa se você frequenta o Vila Mix, mas tem que estar sobrando. Meu Deus, sério? Tem que estar sobrando, não tem? Tem. Muito! 200 reais pra pisar num lugar, acho que nem um vai chicano. Ó, se você parar pra pensar, vamos arredondar o salário mínimo pra mil reais? Cara, 200 reais é um 20%. É muita coisa! Tem uma ideia, se você vai fazer uma baladinha na sua casa, é mais divertido. Por quê? Você não paga entrada, economiza na bebida. Chama quem quer. And, se for voar um after com uma gatinha, você não paga no hotel. Já tá lá. Já faz no jardim. Ó, mostra esse vídeo pra sua mãe, com convencimento pra ela. Fala, mãe, tu festas em casas porque eu quero economizar. É de outra dica que eu acho bem legal, é manutenção de coisas. Minha mãe quase jogou fora uma impressora, porque ela achava que não funcionava mais, mas na verdade ela não tinha mais o cabo. O cabo? É, era só o cabo. E ela ia jogar fora. Então, assim, às vezes você não percebe que é muito mais barato você arrumar alguma coisa ou comprar algum item pra transformar aquilo de novo no teu bem do que você ir lá e comprar um novo. Seus avós conseguiam fazer isso, eu aposto que você consegue fazer também. Ah, com certeza. E assim, hoje, você vai comprar, sei lá, uma máquina de café. Ai, vou ficar entre 70 reais ou 90. Meu, é 20 reais a mais pra você passar anos com aquilo, né? Sim. Esse tipo de economia a gente também tem que se ligar, né? É, tem que focar na qualidade. Não é na marca, não é na preguiça. Tipo, qual marca eu sei que é de qualidade? Tem vários canais aqui no YouTube que falam, tipo, ó, essa marca é melhor que essa, essa dura mais que essa. As pessoas gastam muito dinheiro. Não sei se você concorda isso comigo. As pessoas gastam muito dinheiro porque elas são preguiçotas. Elas têm preguiça de fazer coisas e elas têm preguiça de pesquisar. Sim, concordo plenamente. Eu recebo muita mensagem. Eu digo pra pessoa, vai em tal site, faça a tua coisa. Você pode me enviar o site? Não, não posso já. Mandei pra você. Então, é assim. Este vídeo é o patrocínio da Rico Investimentos, uma das maiores e melhores corretoras do Brasil. O que eu posso fazer lá na Rico, Ju? Investir. Olha só. Alguém diria? Uau! Você pode investir em renda fixa, temos tesouro direto, temos CDB, LCI, LCA, debênture e daí tem a renda variável, tem ações, tem FIIs, tem fundo, tem muita coisa. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, um link pra Rico e vou deixar também aqui um link pro blog da Rico pra você ver quais tipos de investimentos você pode investir, qual que tem a sua cara, qual não tem e aí quem sabe você não passa a cuidar melhor do seu dinheiro agora pra no futuro o seu dinheiro cuidar de você também. Boa! Um outro jeito de você sobrar dinheiro no fim do mês é ao invés de comprar legumes, frutas, vegetais, no supermercado, você comprar na feira. Na feira, ótimo. Porque o que acontece? O hipermercado foi feito pra se aproveitar da sua preguiça pra ganhar dinheiro e ele bota em cima das coisas que ele vende um monte de valores, bota luz, energia, ar-condicionado, funcionário, às vezes tem franquia, o pão de açúcar, tem que pagar pra ter o pão de açúcar, não é de graça. E aí ele tá comprando normalmente essa fruta, esse vegetal de um distribuidor e o feirante tá cobrando do mesmo lugar. Sim. E o feirante tem um outro fator, você consegue negociar com o feirante, pô, fim de feira às vezes você vai comprar, pô, você consegue comprar umas coisas por um preço muito mais barato, porque o cara precisa desovar aquelas frutas pra elas não estragarem. Mercado não tem fim de feira de mercado. E ainda mais qualidade, eu acho. Sim, eu gosto de incentivar pequenos comerciantes, quando eu vejo que o valor é bom. Sim. Açougue funciona assim também. Adoro. Açougue, eu compro de um açougue de carnes nobres, eu pago o mesmo valor que eu pagava no mercado e com a qualidade bem melhor. Não, e uma crítica aqui ao glorioso extra. Cara, eu vou comprar carne no extra, eles não cortam carne pra mim. Não. Você tem que cortar uns bifes já cortados, é horroroso, é horrível, cara. Tipo, eu quero ir, eu quero poder conversar com o açougueiro, falar que corte qualquer, por exemplo, frango. Eu gosto do meu frango mais gordinho, porque ele fica suculento, ele não fica aquela chapa de sola de tênis, tá ligado? De fitness. E aí você vai pedir no extra, vem todos os cortes iguais de frango, sabe? Você economiza dinheiro e ganha qualidade. Só vantagens em feira, folgue. O que mais a gente consegue? Eu acho que, não sei se a gente comentou, eu acho que não, mas esses supermercados gigantes, assim, tipo esses que você vai e faz compras enormes a rodo, você compra, sei lá, 15 detergentes, 20 sabonetes. É o de atacado, né? É o de atacadisco. Isso. É ótimo, porque assim, são itens que você precisa comprar, que vai fazer falta mais cedo ou mais tarde, não é perecível e vale muito a pena o desconto. Por exemplo, sabonete, shampoo, pasta de dente, são coisas que duram aí 4, 5 anos, só que você usa pasta de dente, papel higiênico, você usa papel higiênico. Você usa. Não, conta. Esse daqui, ó, tem que usar a cabecinha. Tem umas lojas que usam o nome de outlet pra pegar o otário. Então é o outlet marca. Aí você entra, tá o mesmo preço, ou até mais caro na internet, mas o nome na porta tá outlet. Porque é chique. Porque é bonito. O cara bota aquela faixa ali, 40% off, que fica o ano inteiro. Você tá o ano inteiro 40% off e não tá off, pô. Não é off, óbvio. Você tá sempre com desconto, não tem desconto. Então tem que tomar cuidado, às vezes, que a galera usa o nome de outlet pra te enganar. Mas, por exemplo, assim que no outlet premium você pode comprar roupas da Hering por quilo. Boa. Então a balança, assim, você joga. É, de marca de qualidade, então. Não é coisa ruim. Sim, então tem que olhar bem ali. Comprar fora de estação também é sempre uma boa, você economiza uma grana. Sim, sempre. Que mais? Pesquisar na internet. A gente tem sites como o Zoom, tem o Busca Pé, que você consegue botar buscas de preços mais baratos. Então, ah, vou comprar um tênis. Você já vai comprar um tênis? Então vou comprar um tênis mais barato possível. Sim. Você pode ter coisas caras, porque a gente pode ter coisas caras. Claro que sim, né? Como tudo na vida. Você pode comprar uma coisa cara no mercado, você pode ir pra uma balada cara. Mas, assim, você tem que ter a média, né? E a média não pode ser, vou só gastar do bom e do melhor, né? Assim como as roupas. A gente tem que ter um balanço nessa vida, assim. Com certeza. Mas pode se privar. Chato. E aí o que você faz com essas pequenas dicas? Esses cinquentinha aqui, esses trinta aqui, esses vinte ali. O que a gente faz com a semana que sobra? Investe. Olha só. Investe. Investe, fica rico. Óbvio. E onde a gente pode investir? O que você acha legal? O que você investiria hoje se tivesse... Ó, a gente fez todos esses hábitos daí, Ju. Tá. Sobrou, cento e cinquenta reais não sobrou. Boa, boa. Onde você bota esse dinheiro? Poupança? Não. Não. Poupança, não. Eu gosto de tesouro direto. Eu gosto de tesouro. Por quê? O tesouro tem títulos baratos e tem títulos um pouquinho mais caros. Tipo, trinta reais, tem títulos de noventa. Então, dá pra você diversificar pra curto prazo, longo prazo. Você que sabe. Dá pra diversificar. Tem CDB, barato. Fundos imobiliários. Fundos imobiliários. Se você já é um pouco mais arriscado. Se já entende mais, tem ações. Tem bastante opção. Em vez de deixar na poupança ali, que o seu dinheiro rende uma minhadinha. Não. Você pega esse dinheiro que sobrou. Bota em um lugar que tem um rendimento um pouco maior. Sim. Pô, você vai pôr ali. Vai começar a entender como é que funcionam as coisas. Como é que funciona o mercado de ações. Como é que funciona os rendimentos de um fundo imobiliário. Os rendimentos de uma ação. São pequenas coisinhas, cara. Esses hábitos de você investir o seu dinheiro. Que fazem a gente ficar mais rico. A gente acha que poupar dinheiro é ruim. É se privar. É prejuízo. Não, nunca. É lucro, né? Nossa, é bem o contrário. Porque hoje eu faço muito mais coisa do que eu fazia antes, quando eu não tinha dinheiro. Por quê? Porque eu tenho dinheiro. Porque eu tenho dinheiro sobrando. Eu consigo me planejar. Eu tenho dinheiro lá dos meus investimentos. Eu tenho tudo. Tá tranquilo. Você conta que a gente pode pensar num longo prazo, né? Ah, esse que é o meu xodó, assim, longo prazo. É como eu vou estar, daqui a alguns anos, bem plena. E você assistindo esse vídeo aí? Como você vai estar daqui a alguns anos? Eu vou estar aqui com todos os meus xodos. Eu vou estar aqui com esse vídeo.